Olá amigos e amigas inscritos aqui do nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para você que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, tenha aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje, vim aqui apresentar para todos vocês, a moeda de 10 centavos do ano 2010 da segunda família do real, apresentar detalhes que faz com que essas peças agregue valor numismático para colecionador essa moeda, ela é feita no material de aço revestido de bronze, ela tem um peso de 4,80 gramas diâmetro de 20 milímetros, a sua espessura é de 2,23 milímetros o seu bordo é um bordo serrilhado, como você não para ver o seu reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo você pega a sua moeda, alinha a palavra centavo e dá o giro nesse sentido se a efígie do Dom Pedro I sair nessa posição, ela possui o anverso normal girado o anverso para o reverso, você dá para ver que o seu reverso está posicionado normal o que é de se esperar nas moedas de 10 centavos 99% das moedas vão aparecer com a efígie do Dom Pedro I nessa posição ela tem uma tiragem que é de 520.128.000 unidades uma tiragem muito alta, por esse motivo se você pegar uma moeda dessa aqui e ela não possui nenhum tipo de defeito ela não agrega valor no mismático para colecionador porque ela tem uma tiragem altíssima e é bem fácil de você receber essa moeda de troco no começo do dia a dia ou meio mais fácil que é através do garimbo essa moeda aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando saber identificar o erro que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda em questão é essa outra aqui vocês dão para ver 10 centavos também da data 2010 vocês dão para observar aqui no seu reverso da moeda que há um deslocamento bem significativo nessa parte de cá está com a borda bem larga por esse motivo essa moeda aqui ela se tornou uma peça bem escassa e difícil de estar encontrando no meio numismático ela possui o cunho descentralizado ela não chegou a ser uma moeda boné vocês dão para ver aqui a borda tanto no seu reverso quanto no seu anverso e essa pequena fissura aqui bem parecida com oxidação mas isso aqui não se trata de uma oxidação e se trata da moeda de 10 centavos do ano 2010 com a borda metade lisa e metade serrilhada olha que linda peça peça sensacional vocês dão para ver a maior parte da sua borda está lisa detalhe bem significativo estou dando um giro aqui no 180 graus para vocês observar mais esse detalhe vocês dão para ver que aqui não há parte da moeda a serrilha apagou ficou somente com a borda lisa e essas moedas de 10 centavos da segunda família do real elas são a borda serrilhada aqui vocês dão para observar que novamente vai começar a metade da serrilha uma peça significativa ideal para você ter na sua coleção olha para os detalhes dessa moeda coloca aqui lado a lado comum para vocês verem olha como a serrilha está na moeda comum e na minha moeda com defeito ela apresenta mais da metade da sua borda lisa detalhe bem significativo sendo que as duas são do ano 2010 esse defeito não foi catalogada no novo catálogo de erros e variantes do autor Lucimar Bueno e Edil Gomes só que há uma demanda em cima dessas moedas o manual de erros segunda edição trouxe esse defeito e eu vou estar aqui apresentando ele para todos vocês você dão para ver aqui o manual de erro segunda edição na página 93 aqui a moeda em destaque 10 centavos a imagem aqui apresenta a borda da moeda com a metade dela lisa e metade serrilhada aqui vocês têm uma descrição sobre esse tipo de moeda borda ou serrilha parcial as cunhagens parciais na borda oferecem evidências irrefutáveis da configuração exata da matriz sabe-se que uma moeda que possui uma serrilha feita pela virola quando descentralizada apresenta apenas a metade dessa serrilha ou sua ausência esse tipo de erro em alguns casos provoca surpresa uma vez que a moeda resultante possui meia serrilha mas a cunhagem está perfeita alinhada todavia esse erro ocorre quando o disco não está totalmente encaixado dentro da câmara de cunhagem e quando atingido parte dele se espalha o lado da moeda que se espalha fora da virola corresponde sempre a matriz do martelo ou seja a que golpeia enquanto que a parte que se encaixa na virola é o cunho de baixo vocês dão para ver a explicação aqui do nosso amigo Edil Gomes no segundo manual de erro é um ótimo manual para você ter em sua casa e para estudo das suas moedas da família do real e de outros períodos principalmente são as moedas da família do real essa moeda aqui ela desperta interesse em vários colecionadores que procuram moedas com defeito no grupo de whatsapp e facebook esse detalhe da moeda da borda lisa e metade serrilhada sendo que a moeda de 10 centavos é serrilhada ela gira em torno de 20 até 30 reais esse detalhe só lembrando a todos que quando maior o deslocamento mais incrível será a sua borda nas moedas que tem a serrilha observe suas moedas de 10 centavos e também as de 25 centavos observe se ela está com deslocamento e dá uma olhada na borda da moeda vai que ela esteja do mesmo jeito ou melhor do que essa minha que se encontra peça incrível e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar esse detalhe para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau